Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer com vocês uma dica que tá bombando aqui na internet e nós vamos comprovar se é verdade ou não. Vocês sabem que aqui estamos, que é usar o bicarbonato de sódio pra limpar o sofá, tá? Vamos até chegar mais perto aqui do sofá, que a ideia é essa. O que que a gente viu e vocês sabem que eu, né, testo tudo aqui. Tem uma dica rolando por aí que é a seguinte, pegar o bicarbonato de sódio, este bicarbonato aqui, vamos virar, tá? Aqui, por pertinho, colocar numa peneira e colocar aqui, ó, espalhar no sofá, tá? Deixar o bicarbonato agindo pra fazer a limpeza do sofá, tá? Então, ó, aqui, ó, usei a peneirinha, deixo o bicarbonato por 12 horas agindo, faz isso à noite, não senta no sofá até o dia seguinte e depois você aspira. Vou deixar aqui o bicarbonato agindo por mais um tempo enquanto a gente conversa aqui na nossa live. Então, o que que acontece? Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu tenho a dica pra fazer isso aqui nos tapetes, exatamente isso nos tapetes pra gente fazer a limpeza AC. Quando a gente cuida dessa dica, faz essa dica, vou sentar até aqui no cantinho, faz essa dica nos tapetes, elas funcionam muito bem, ela funciona muito bem porque o bicarbonato vai entrar dentro da fibra do tapete, a fibra do tapete é tipo um cabelo nosso, tá? E o bicarbonato entra dentro da fibra e vai puxando a gordura, vai puxando a sujeira, vai fazendo isso, né? Limpar. Eu também recomendo que a gente faça esse processo no colchão. Quando a gente vai fazer a vira do colchão, a cada três meses, quando a gente vira o colchão, a gente faz esse processo também com bicarbonato. Polvilha, deixa agindo, depois pode até usar uma escovinha pra pegar isso aqui pra higienizar. Alguma mancha sai quando a gente faz esse processo? Sai! Mas todas as manchas saem com esse processo? Não! Mesmo no colchão, mesmo aqui no sofá. Por quê? Porque as manchas têm natureza diferente e às vezes elas estão impregnadas no nosso estofado, no nosso colchão, sem elas conseguirem, assim, não... Quando a gente faz, deixa eu explicar uma coisa, quando a gente faz essa limpeza com bicarbonato, a gente tem duas funções da limpeza. Uma função é você mudar o pH da superfície, então aí você acaba com ácaros, acaba com sujeira porque você mudou o pH. E a outra, quando a gente esfrega com a escovinha, ela faz uma limpeza física, ela faz uma abrasão, tá? E tira aquelas manchas incrustadas. Pra fazer a limpeza do sofá em geral, eu, Flávia, particularmente, tá? Não acho essa do bicarbonato melhor. Vamos aqui testar? Nós estamos aqui com super aspirador portátil, né? Também? Porque o sofá, pra gente saber a frequência... Então, vai, vamos colocar mais uma pergunta que é importante. De quanto em quanto tempo você tem que fazer essa limpeza do sofá desse jeito? Ou de outro jeito? Depende da frequência com que você usa. Então, vamos fazer aqui, eu vou passar o aspirador, tá? Agora, ó... Só mostrar, vamos pôr aqui de perto pra ver onde eu passei o aspirador, e aí eu vou já virar. Tá vendo? Ó, ficou bem aspirado. Então, é... Deu uma renovada. Vamos fazer de novo aqui. Isso que eu não deixei a vim de tanto tempo, né? Ah, vai sair do quadro. Vamos virar aqui. Olha aqui. Vamos olhar o detalhe. Eu aspirei, mas só... Sobraram ainda manchinhas aqui. Ó. Sobraram manchas aqui em lugares específicos. O que que são essas manchas em lugares específicos? Elas são gorduras. Coisas que caíram no meu sofá e não foram removidas. E aí, o bicarbonato tá aqui até mostrando onde ficou. O que que acontece? É... Essas manchas, elas não vão sair só com a limpeza seco, gente. Elas não vão funcionar. Isso não vai funcionar, tá? Então, é importante, eu sempre acho melhor e recomendo que a gente faça a limpeza molhada do sofá. Como é que a gente faz a limpeza molhada do sofá? Com a misturinha de água, vinagre e bicarbonato de sódio. Por que esta mistura? Se você quer a receita, você me manda uma mensagem, manda uma mensagem direta que a gente te manda o link da receita direitinho. Porque eu quero explicar por que esta mistura funciona. Já deram os nossos sete minutos, gente. Alexa, pare. A mistura de água, vinagre e bicarbonato, a hora que o vinagre e o bicarbonato estão juntos, eles vão borbulhar, tá bom? E esse tipo de mancha que ficou aqui só com a limpeza seco do bicarbonato, não vai acontecer. Porque as borbulhas, elas vão servir como se a gente estivesse esfregando, liberando e deixando tudo mais certo, tudo mais em ordem, tá? Então, esse é o segredo. Tem muita coisa, como eu sempre falo pra vocês, gente. Tem muita coisa que aparece na internet, as pessoas publicam e parece que é mágica. Mas eu não tô aqui pra falar mágica, eu tô aqui pra falar a real. Então, o sofá, limpeza do sofá pra mim, só pra gente resumir, é aspirar o sofá. Primeiro você aspira. Não tem o aspirador, Flávia. Usa uma escova de cerdas macias pra você também não estragar o revestimento do seu sofá. Usa a misturinha de água, vinagre, bicarbonato e também vai um pouquinho de amaciante pra ele dar um cheirinho, pra ele dar uma finalizada, tá bom? A receita nós vamos te mandar pela mensagem direta, então me manda uma mensagem direta pra receber a receita. Deixa secar. A frequência vai depender do quanto você usa, tá bom? Então, vamos lá? Próximo. Próximo. E aí